Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Meu nome é Laís, sou professora da sede Orto, lá no Infantil 5. Queria mandar um beijo para a minha turminha do Infantil 5. E hoje eu vim trazer uma historinha para vocês. Vocês gostam de ouvir histórias? Eu gosto bastante de ouvir. E eu gostei tanto que eu resolvi compartilhar com vocês essa historinha. Essa historinha não é uma história comum. Essa historinha é de um papel que queria se transformar em um barquinho. Vamos ouvir? Começa assim. Era uma vez um papel que estava voando e flutuando pelo céu quando caiu nas mãos de uma menina. E o papel disse assim. Ei, menina, me transforma em um barquinho. E a menina respondeu. Eu vou tentar. Pegou o papel, dobrou ao meio e falou assim. Olha, papel, você não quer se tornar uma cabana? E o papel respondeu. Não, eu quero ser um barquinho. Está bem. E dobrou o papel mais uma vez. Para lá e para cá. E o papel respondeu. Não, não, eu quero ser um barquinho. Está bem. E dobrou o papel mais uma vez. Para lá e para cá. E falou. Ei, papel, o que acha de ser uma casinha? E o papel mais uma vez falou. Não, eu quero ser um barquinho. Então, a menina pegou a casinha. Dobrou as duas pontas para cima e para baixo e perguntou. Ei, papel, você não quer ser um chapéuzinho de soldado? E o papel respondeu. Não, eu quero ser um barquinho. Está bem. E continuou dobrando o papel. Dobrou todas as pontas. Então, a menina perguntou. Ei, papel, você não quer ser um saquinho de pipoca? E o papel respondeu. Não, eu quero ser um barquinho. Ah, entendi. Então, ela pegou o saquinho de papel. Dobrou mais uma vez para cima e para baixo. E aí, ela perguntou. Ei, papel, você não quer ser um copinho de beber água? E o papel respondeu. Não, eu quero ser um barquinho. Eu já falei. Ah, tudo bem. Você quer ser um barquinho, né? Então, espera só um pouquinho. Então, a menina virou o copo de beber água para baixo e começou a puxar as pontinhas. Puxou tantas pontinhas. Puxou tantas pontinhas que o transformou em um barquinho. E, de repente, o papel se transformou num lindo barquinho. E o barquinho feliz disse. Obrigado, obrigado. Agora, eu posso navegar pelos mares e rios bem feliz. Obrigada, menina. Muito obrigada. Fim. Vocês gostaram da história? Eu gostei bastante. Sabe por quê? Essa história nos ensina a seguir os nossos sonhos, persistir nos nossos sonhos. A gente tem que ser sempre assim, persistir no que a gente quer. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e um abraço virtual da ProLais. Até a próxima.